TV Briosa 2015, oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Grupo Eco Rodovias. Imita alimentos, produzindo momentos deliciosos a você. Campeonato Paulista Sub-15, por incrível que pareça, estamos na Rua Javari, na Muoca, Sociedade Esportiva Palmeiras e Portuguesa Santista. O jogo já teve seu início. Para pedir a bola o Tomás, ele não passou para o Tomás, fez o levantamento, tentou, a bola bateu no jogador do Palmeiras, ele levanta, vai sobrar, bateu por sobre. E, Astrave, árbitro da partida. A zaga da Portuguesa rechaça, vai sobrar para o jogador do Palmeiras, bateu, a bola passou. Um chute forte de Roberto Carlos, mais outro escanteio. O Palmeiras é todo ataque, a Portuguesa é toda defesa. Partiu para cima, vai chutar, chutou a bola rasteira, o goleiro da Portuguesa, o Luiz Felipe. Opa, perdeu, olha a Portuguesa, vai Portuguesa Gabriel, partiu. Vai bater, bateu mal, a bola passou por sobre o travessão. Olha, atentou todo o time do Palmeiras, todo o time do Palmeiras. E faliu a marcação, a bola está com o Palmeiras, o centro avanque tocou, bateu e é gol. Gol, gol do Palmeiras. Na marca de 20 minutos passados desse primeiro tempo, saiu o primeiro zero do placar. Pedro Marlon é o nome da alegria para o restaurante Florença, onde você pede a sua feijoada. De quartas aos sábados também. Partiu para cima, vai receber de volta, chega, oh garoto, bola desta, chuta, chutou para o gol, a bola passou. O Alan bateu, o goleiro da Portuguesa. Estamos de volta para o segundo tempo, aqui na Rua Javari. Campeonato Paulista Sub-15. Prato Alacarte. Opa! Houve o toque no jogador da Portuguesa. O cara tocou bem para o Tomás, ele levanta a cabeça, faz o cruzamento. Escoca. Escanteio cobrado. Olha a defesa essa do goleiro, sobrou. A bola bateu na zaga, para lá, para cá, quase. 1 a 0. Bom lançamento, chegou, batendo, sobrou, o goleiro fez um defesaço. Que bela defesa do Líster. É só acreditar, para lá, para cá, fez um cruzamento, goleirão. Mas entrou 14 Vinícius Salles. A zaga da Portuguesa, teve o domínio, bateu direto, a bola passou para o sobre. A Portuguesa, pode empatar o jogo aí, bate para o gol. Não, garoto. Vai lá. Olha o Palmeiras. Boa bola, o goleiro saiu. E fez. Vai ser cobrada. A Zarias fez o levantamento. A bola passou. Saiu então. Saiu Pedro Rafael, entrou o 13. Boa, a Portuguesa. Muito bom, não é assim? Tá certo. A falta cobrada. Todo mundo deu impedimento. Impedimento do ataque da Portuguesa. TV Briosa 2015. Oferecimento Poupa Farma. O remédio que você usa muito mais barato. Grupo Eco Rodovias. Imita alimentos. Produzindo momentos deliciosos a você. Tela Vip Digital. Tela Vip Digital. Tela Vip Digital.